Ora, salvações netobabáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube, estamos aqui para gravar a loja do dia 4 de 11 de 2019 Peço desculpa por não ter gravado as lojas dos dias que passaram, que não foram para o canal, mas não consegui mesmo Portanto, vamos então à loja de hoje, hoje que é dia 4 Portanto, temos aqui então o pacotão da maldição da Krypton, que tem uma skin, uma mochila As foices malditas e também estilos adicionais para o Ira Portanto, são estilos que ele tem a cor roxa, a cor amarela e a cor vermelha Portanto, é um bel pack por 1600 V-Bucks, é um slant pack para vocês terem então todas estas coisitas de Borla Depois temos aqui Machado Mau, portanto, este é parte do conjunto das fábulas Temos também o Chapeuzinha Sinistra, que tem um escudo altamente, este escudo é altamente E a postura também altamente aqui da skin, tem estilos de desbloquear, portanto, com a cena do Lobo E também 100, vocês podem ver aqui, com o Nelton, tem ali umas tranças e que tem o cabelo já mais apanhado Portanto, também é um skin muito giro Temos aqui o Machado Mau, portanto, a picareta Esta é uma skin muito, 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 mas muito gira Depois temos aqui a bruxereta, portanto, temos aqui esta picareta 800 V-Bucks, eu acho caro, é uma... Uma picareta, mais ou menos, interativa Depois temos aqui o bruxoso Temos aqui o Delirium, a mochila do Delirium, é muito fixe É muito fixe Mas pronto, temos aqui também o Cajado Temos aqui a Cicuta A Cicuta transforma-se quando faz esta dança Fica feia Oh, que feia, mas também é fixe, pronto Os gestos embutidos para alternar estilos em partidas Portanto, se nós fizermos este emote, a gaja transforma-se, não é? Muito fixe, muito fixe Este é uma skin inédita, neste caso Portanto, é uma skin com um código diferente, não é? Porque isto vai permitir transformações in-game Isto poderá ser uma espécie de experiência para Epic Games E pronto Temos aqui estes Temos aqui o Bukar, que voltou Temos aqui esta skinzinha E colocou os chapinhos No cartão As abocanhadoras Portanto, a picareta do Bukar Um envelopamento de Dentusse Depois temos aqui a Faísca, que está de volta à loja Temos também o Bond Kick Portanto, também tem É muito fixe esta dança Temos os Ponchilenos Polichinelos Temos o Punho do Rei da Tempestade Eu acho que isto deverá ser uma picareta rara Vai se tornar uma picareta rara Taximetra Portanto, taxista Versão 2 E depois temos o Arrasso Uma dança que eu adquiria por causa da música É muito fixe Portanto, está aí então esta dança Esta é a loja então para o dia 4 de 11 de 2019 Eu sou o NetWeb Apoiem-me com um querido na loja E NetWeb He's off Arrasem!